O meu trabalho sempre teve essa diversidade, assim, digamos, de técnicas, com várias mídias, com escultura, com pintura, com desenho. A ideia da exposição é uma rápida passagem por vários períodos, de pegar esses dois extremos, que são o desenho e a escultura, o impacto que isso tem no sentido de repensar a poética. Eu nasci em São Paulo, em 1961, fiz parte do Grupo Casa Sete, nos anos 80, e na adolescência eu queria ser pintor também. Então eu me concentrava nos quadros, era uma coisa tensa, e raspava, e depois se refazia. Percebi que em cada quadro uma imagem diferente ia aparecer, e aí isso começou a me interessar. Assim, essas imagens diferentes que vai aparecendo. Essa exposição em particular, há muito tempo eu venho conversando com o Paulo, e surgiu essa oportunidade aqui no Link. E a minha ideia, até em função do espaço, foi trazer alguma coisa que dialogasse bem aqui com a arquitetura, era trazer, digamos, a parte gráfica do trabalho, que são desenhos e os guaches. Mas isso se ampliou, e a gente acabou trazendo ali no mosaico, na parede final, é grande parte dos últimos guaches, que lembram muito as pinturas, muito o trabalho dele pictórico, e que é um trabalho muito recente. A própria etimologia do desenho, designio, essa ideia do projeto, da linha, como um momento de reflexão, assim, né, que remete ao início da carreira, o envolvimento com a cultura gráfica, né. Na década de 70, final da década de 70, né, junto com uma série de amigos, colegas, na verdade, né, no colégio que eles frequentaram, colégio e equipe. Depois eles vão fazer um ateliê comum, que é a Casa Sete. Eles fizeram essa revista, na época do colégio, que se chamava Papagaio. As três capas, ele que faz. E tem muito isso da cultura urbana, né, do punk rock, da caricatura. Isso, digamos assim, é o start, né, da produção gráfica dele, e isso vai aparecer mais tarde. Aí ele se envolve com o neo-expressionismo, que, digamos assim, era a onda internacional, né, e a transvanguarda. Tem um período de imersão na pintura, assim, né, a pintura gestual, o impasto, o acúmulo de tinta, esse acerto, muito matérico. E ele, sobremaneira, era muito gestual, né, tem insinuações de figuração, mas ainda é uma pintura abstrata. E é interessante que, logo após esse período, de certa maneira, há uma certa recuperação desse aspecto gráfico, né, relacionado com o desenho, com a linha, etc. E, curiosamente, em meados, meados da década de 80, ele começa a fazer desenhos em grafite. Isso tem a ver com uma passagem muito importante com o artista Philip Gussen. Ele tem uma experiência de produção de quadrinhos na pintura. Ele faz uma espécie de caricatura pictórica, assim. Isso marcou muito o Paulo. A caricatura sempre tem essa conotação da crítica, do status quo. E é justamente, ele se identifica com isso, né, pintura e caricatura juntos. Também na década de 80, ele começa essa produção de desenhos. Parece que ali sai da pintura, né, e tem esse recuo, né, essa, digamos assim, esse despojamento da linha. E isso significa, eu acho, uma imersão na própria poética, né, que vai permitir um desdobramento posterior, e, digamos assim, isso vai ser o final da exposição ali no mosaico, que tem aqueles pequenos guachos, né, que estão muito próximos do trabalho pictórico, né. Então, a ideia é exatamente essa. É uma rápida passagem por vários períodos, de pegar esses dois extremos, que são o desenho e a escultura, o impacto que isso tem, né, no sentido de repensar a poética. E se abrir, assim, para uma expressão bem mais complexa. O primeiro conjunto de esculturas, né, na verdade, tem dois momentos, né. Quando ele começa a fazer as esculturas de parede, né, 89, início da década de 90. E tem outro que é posterior, o primeiro, né, aquele mais longitudinal, que já é uma fase mais tardia. Algumas delas são feitas pensando numa estrutura meio construtiva, né, num jeito como uma coisa vai ficar no espaço, né. É como que ela vai se apoiar, uma parte na outra, é um relevo com matéria, é um pouco uma pintura, né, é um pouco uma escultura meio pintura, né. Então, aquilo meio fugir desse aspecto, ah, isso é uma pintura, isso é uma escultura, isso é uma peça de parede, o que é isso, né. Depois, acho que foi o Rodrigo Naves que falou, ah, por que você não faz no chão isso daí também, aí eu, aí eu falei, ah, uma ideia que eu já tinha tido também, aí eu fiz no chão, várias assim. A escultura, eu digo que é como se fosse um miolo, né, como se fosse essa massa, uma massa corpórea, né, enquanto a linha é esse, esse contorno de corpos que se desprende, né. Isso é um núcleo poético que foi sedimentado nesse período de imersão no desenho. Aí tem as sequências do desenho e, ao mesmo tempo que tem esse aspecto desse despojamento da cor, da textura, do modelado, etc., ela ainda tem esse vestígio da figura, que é um pouco essa herança, né, da cultura gráfica e, de certa maneira, permanece essa memória ali no desenho, né. São trabalhos que eu fazia com a imagem, né, fazia com a imagem, em geral, era uma imagem de um corpo. É um corpo, uma pessoa fumando, às vezes uma pessoa andando, um pé de uma pessoa, uma coisa assim. E faço, mas eu faço elas meio expandidas no campo do papel, né. E a minha linha também era uma linha que eu pretendia que, nessa época, eu pretendia que essa linha desenhasse para os dois lados, né, não fosse uma linha que desenhasse só para dentro, no sentido de você fazer uma figura e a figura está dentro, como você olha a minha figura aqui, a minha figura está aqui, não aqui, né, e aqui não tem nada, parece, mas no desenho eu procurava fazer essa figura se desdobrando, assim, para o fundo, tudo, né. E daí, com essa ideia, era difícil fazer uma figura. Então, ela fica meio abstrata, essa figura, entendeu? Ela se desfaz, assim, no papel. Nas esculturas, aquelas pequenas que estão ali, são esculturas com gestos muito elementares, basicamente, ali, só corte, corte, né, e torção. Essa acuidade, né, essa precisão da linha em delimitar, né, e do corte também. São cortes, na verdade, encaixes, né, de coisas. Ali é uma coisa assim, sabe, é uma massa feita assim, que daí eu dobro para dentro, assim, né. E aí, tem umas outras que eu também cortei, assim, e virei. Tem duas ali que são, que estão mais embaixo, assim, elas são uma coisa que vem do plano para o espaço, assim, né. E alguma coisa meio relacionada ao neoconcretismo, de algum jeito, né. O guache tem esse desdobramento do próprio desenho, né. Ainda continua a linha, mas é uma linha encorpada, né. E muito essa questão do contorno das silhuetas e a alusão figurativa ali, sempre. Mas só que no guache eu não consegui fazer uma coisa tão abstrata, no sentido de que a linha tivesse dois lados, sabe, porque ela fica meio um gesto, e como é meio gorda a linha, aí ela fica um pouco mais pesada, assim, ela não consegue ter essa, essa sutileza de dividir o espaço, né. Aí fica apagando essa linha toda hora ali, com cinza, né. É mais esse processo, assim, que é um pouco mais pictórico, né, do que gráfico, né. Só, puramente, né, como é o desenho. Eu acho que pintar no papel, ou desenhar no papel, é sempre mais prático pra mim. Eu fazia, por exemplo, cinco, cinco guaches de uma vez, rápido, assim, e depois jogava fora quatro, aí ficava, escolhia um. Assim como na escultura também, eu faço, daí uma coisa de argila, depois eu desfaço. Se ficou ruim, eu faço, refaço quatro, cinco vezes, até ficar uma coisa boa, e aí eu posso fundir. Tem um período bem experimental, né, que ele testa novos materiais, também com um mínimo de interferência, né. Ele trabalha com material reciclado. Aquelas duas são de alumínio. A escultura em chumbo é muito interessante, porque eu acho que ela retém essa ideia de uma concentração de massa, né, do volume. Aspecto muito corpóreo, né. E aí vem a questão da tactibilidade, do tátil, né. Isso é o início da nossa relação com o mundo, antes que a visualidade já tenha uma abstração muito grande. Essa concentração, né, que é toda a história da pintura ocidental, né, como tem essa questão da abstração do corpo, que o tátil reintroduz. Ali, a referência imediata são sempre esses corpos, né, caricaturais, assim. O peso, a gravidade, funciona muito, né, porque tem umas que parece que elas não estão só pousadas, né, elas estacionam no chão, assim. Impressionante isso, né, tem essa ênfase no peso da escultura. E, por fim, é a parede final, aquele mosaico, que também são os últimos trabalhos, quase todos ali. 2022, 21, 18. 2022, essa nova linguagem, né, que surge dessa imersão, né, nessa coagulação no gráfico e na escultura e essa reabertura, né. É, meu trabalho não tinha tanta cor, assim. Então, eu segui uma paleta, assim, meio parecida com a do Gunston, meio marrom, meio azul e cinza e meio vermelho, era a cor que eu usava. Mas aí eu passei a usar mais essa questão monocromática pra resolver esse problema entre a figura e o fundo, entre uma coisa, uma forma que eu colocava e o fundo. E aí, quando ficou monocromático, eu comecei a pensar em cor, né, que cor que vai ser monocromático, mas de que cor, né. E aí eu comecei a escolher cores. E só recentemente, em 2022, eu criei uma estrutura, assim, de um desenho que eu conseguia botar mais de uma cor nele, né. Então, eu fazia uma cor e daí a cor do meio vai pra uma bolinha que tá em cima e, assim, fica trocando as cores de lugar, né. Dependendo da cor que você tá, é um tipo de clima diferente, né. Às vezes é mais depressivo, às vezes é mais alegre, às vezes é meio triste, às vezes é meio contente. Enfim, talvez o que tem por trás disso seja isso, né. Esse humor aí, que dependendo de onde eu, como é que eu tô no dia, eu pego tal cor, o outro, né. É notável ali, eu acho que ele se revela um grande colorista, sabe, impressionante. A complexidade das relações cromáticas ali, trazendo essa questão das camadas sobrepostas, né, das diferentes densidades ali de tinta. É engraçado, eu não me apeguei em nenhuma técnica, especificamente, nem em nenhuma, por exemplo, pintura. Eu sou um pintor, eu sou um escultor, eu sou um desenhista e também, ao mesmo tempo, não me apeguei a um tipo de trabalho específico. Tipo, eu sou um artista abstrato ou sou um artista figurativo. Me deu essa liberdade, né, porque se tem alguma coisa legal da arte moderna, né, apesar de todos os dogmas, né, que foram as regras, né, nova, a arte agora é isso, a arte agora é aquilo, né. Apesar de ser, assim, arbitrária, ela foi abrindo muitos espaços, né. Eu acho que isso é uma vantagem, assim, que a gente tem que aproveitar essa liberdade, assim, que ela propõe, né. Apesar de ser, assim, que a gente tem que aproveitar essa liberdade, né. Apesar de ser, assim, que a gente tem que aproveitar essa liberdade, né.